Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de quarta-feira. Para mais um vídeo bíblico, pessoal, eu quero pedir perdão a todos por uma semana sem postar aqui de tardezinha. Eu sei que esses vídeos são extremamente importantes a todos aqui. E eu deixei de postar aqui, não é que eu deixei, eu não consegui tempo para gravar e postar no horário certo. Se não é postar 10 horas da noite, eu acho que vai ficar complicado, um monte de gente não recebe notificação. Então, por conta daquela questão da Qify, que eu estava abastecendo um monte de vídeo e não estava com tempo mesmo. Agora começou a melhorar e eu vou começar a postar novamente aqui em segundas, quartas e sextas, no meio da tarde, de tardezinha no máximo. Se você está chegando aqui a primeira vez, deixa o seu like aí, comenta aqui abaixo, compartilha todas aquelas coisas lá. E se tu quiser colaborar com o canal aqui, no primeiro link aqui no primeiro comentário fixado, tu consegue colaborar com o canal aqui, tá? Mas vamos estender aí que é um assunto que era para ser fácil, para as pessoas compreenderem, é de fácil compreensão. E, infelizmente, muitas pessoas pegam as escrituras e distorcem. É vexatório ver uma pessoa endemoniada chamar o apóstolo Paulo de endemoniado, ou que tinha um demônio dentro dele. Tipo, a pessoa tem que ser extremamente carnal, tem que ser ou endemoniada, de duas uma, ou carnal ou endemoniada. Se a pessoa dá muita bola, 24 horas para fazer fortuna, então eu penso que é uma pessoa extremamente carnal, extremamente carnal. Mas, vamos dar uma lida aqui, e eu sugiro que todos aí peguem a sua Bíblia aí, 2 Coríntios 12, tá? Para que fique claro, para todas as pessoas, tem que pegar o hábito de ler a Bíblia novamente, aqui ó. O espinho na carne, que muitos não compreendem o que é, e é muito simples, é muito simples, tá? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é nícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Está muito claro, mas as pessoas gostam de complicar, para polemizar, para formar seitas. E é inacreditáveis, é inacreditáveis, as pessoas ensinam aquilo que não sabem, aí começam a inventar um monte de coisa para justificar as suas novas crenças. As pessoas, para justificar as suas novas crenças, elas têm que mentir, muitas delas. Então, quando eu falo que se a pessoa, ah, eu conheço a Bíblia e agora eu virei espírito, o problema é teu, cara, tu conhece a verdade, tu conhece a verdade. Mas é um direito que tu tem, mas ao menos essa pessoa não está mentindo. Ela está falando ali que ela quer outra fé, outra crença, outra religião, sei lá como ela chama, mas não é necessário mentir. Ao menos a pessoa, ela tem que ser honesta em relação a isso, tá? Mas tem gente que não tem jeito mesmo, pessoal, tá? É filha do diabo, literalmente. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, Alguns endemoniados aí, ou carnais com a visão totalmente carnal, não conseguem enxergar nada. O céu para eles é, enfim, não vou nem entrar nesse merda. Paulo disse aqui que foi dado um espinho na carne a saber o mensageiro de Satanás, para esbofetear ele, a fim de não me exaltar. Qual é o problema das pessoas, hein? Elas estão sendo desonestas, elas leem o que está aqui e não compreendem ou elas fazem de conta que não compreendem ou estão dizendo isso para que outros se desviem da fé. Eu creio nessa última opção. Esses, sim, grandes agentes de Satanás, não mensageiros, agentes de Satanás, muito bem pagos para estarem aqui nessa plataforma, para disseminar o maior número de absurdos possíveis para a pessoa que acabou de sair de templos de pedra, que está desacorçoada com a fé, que está desanimada com a fé, que perdeu esperança na fé, escuta um endemoniado desse e afunda mais ainda. Esse vídeo eu vou explicar algumas coisas aqui. Acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Como diz uma certa pessoa aí, uau! Complicado, né? Paulo, que foi chamado de endemoniado por endemoniados, era muito inteligente, poliglota, o cara extremamente sábio. E eu penso o seguinte, pessoal, né? Eu tenho pra mim que só as pessoas extremamente carnais ou endemoniadas não compreendem as cartas. Entende? Descolescenses, gala, enfim. Alguns, nisso que está escrito aqui, tá? Alguns entendem que Paulo tinha alguma deficiência, alguma doença, alguma coisa. Alguns entendem, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu não creio nessa questão aí, tá? Eu creio que é algo, que eu já vou explicar agora aqui, que eu já disse em outros vídeos aí, que basicamente todo mundo tem, né? Paulo era humano. A gente tem que entender isso. E tem pessoas, assim, a explicação que esse pessoal que crê que é uma doença que ele tinha, uma deficiência física, alguma coisa, o pessoal fala isso aí, que Deus não cura essa pessoa pra que ela não o abandone. Pode ser, pode ser, né? Mas eu penso que não é isso aí, tá? O que eu penso que pode ser, pessoal? Que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio, tá? Tá na cara delas, tá escrito aqui, e elas não conseguem que elas foram cegadas, entendeu? Elas são tão carnais, tão... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Elas pensam apenas no que os olhos estão vendo. não no espírito, tá? Mas, enfim, pode ser uma tentação pecaminosa, pode ser. E eu penso que é isso, que todo mundo, todo mundo, se tu parar agora aí pra analisar, tu vai saber que tu tem um espinho na carne. Tu não tem? Essas pessoas aí que chamaram ele de endemoniado, vocês acham que essas pessoas aí não tem um espinho na carne? É isso? Mas tem... Olha, se eu fosse falar aqui sobre o teto de vidro dessas pessoas, as pessoas iam me chamar aqui de alguém que só fica acusando os outros, mas eu só fico revelando as coisas que as pessoas fazem de muito errado pra afetar outras pessoas. Se a pessoa, ela escolhe errar, por mim, tranquilo, né? Eu falei, a pessoa não quer ouvir, tranquilo, segue em frente. Mas, se ela tá prejudicando outras pessoas, aí eu me mento, Esse é o papel aqui do canal, entendeu? Então, uma tentação pecaminosa que ele poderia ter. Vocês já pararam pra pensar nisso aí? Todo mundo tem isso. Eu tenho, tu aí que tá assistindo o vídeo tem, tem vários inscritos no canal aqui que tem, vários, tipo todos, entendeu? Mas, é o que eu entendo num processo de conversão, pessoal, é bom que as pessoas entendam, assim, cada dia que passa, cada dia que passa, eu sempre falo isso aí, cada dia que passa, a gente acaba enxergando mais erros, 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 porque a gente, vários inscritos me perguntaram isso, Maurício, por que eu tô enxergando tantos erros? Porque tu realmente que tá enxergando a verdade, entendeu? Tu vai enxergar muitos erros, né? então é normal isso aí, tá? Mas, uma coisa assim, numa linguagem simbólica, vamos dizer assim, que não são todos os, as pessoas compreendem isso, principalmente as pessoas carnais, as pessoas endemoniadas, eu não me vou falar, tá? chamaram o Paulo de endemoniado, então eu não tenho o que falar em cima disso aí, né? É uma pessoa extremamente carnal, eu prefiro acreditar nisso, né? Mas uma linguagem simbólica ali, se tu for observar que tá aqui, nível, aqui, ó, foi dado um espinho na carne, e pensa bem, pessoal, já que o pessoal não quer enxergar de uma maneira e enxerga de outra, e, ó, quem que levou vários espinhos na carne por nós? Cabeça, uma coroa, espinhos colocada na cabeça, na carne, cravada, né? As pessoas não pensam nisso, porque é muito difícil, é muito difícil, é muito mais fácil enxergar o carnal, fazer fortunas no YouTube, o que o pessoal pensa, né? Quando o pessoal acusa, esse pessoal que tá grande aí acusa os carnais pequenos, é porque é isso que eles são, estão fazendo fortunas porque eles não conseguem enxergar o óbvio, pessoal, Cristo teve uma coroa de espinhos, e Paulo, ele teve um espinho, né? Um espinho na carne, que ele falou, deu uma linguagem simbológica, o que nada mais é que a comprovação de que um discípulo jamais vai superar o mestre, mas não são todos que compreendem isso, isso aí, essa revelação aí é de graça pra todo mundo porque é assim que é, não é em cursinhos aí, tá? Que tipo, ensinando apenas coisas humanas, que não é ilícito, é nícito, tá? mas não pague de espiritual porque não entende porcaria nenhuma de nada, mal entende das coisas da carne e quer entender das coisas espirituais, meninos, na fé, engatinhando, engatinhando, na fé, são tão grandes aos olhos de muitas pessoas, mas são tão pequenos, são tão bebês, engatinhando ainda, e eu creio que bebês que mal podem falar compreendem tanto as coisas espirituais, mas esses que se dizem grandes não compreendem, que não adianta, que não foi dado a eles o direito de enxergar as coisas espirituais, não tem jeito, pessoal, tá? Que é apenas um fato, é uma constatação que eu tô colocando aqui pra que todos enxerem em pessoas que não conseguem ter humildade pra pregar a verdade, pra pregar o evangelho, e aí tipo, moram fora do Brasil, moram muitos anos nos Estados Unidos, aí chegam no Brasil aqui e entram em depressão porque tem que ir num posto de gasolina e ser atendido por um freitista, é inacreditável, é inacreditável, é uma vergonha, uma vergonha absurda, é uma vergonha alguém tá nesse posto se colocando como mestre e ser uma pessoa tão pequena, não só espiritual, mas uma pessoa tão pequena, tão desumana, espiritualmente falando. Eu vou contar uma coisa que há dois anos e pouco, dois anos e meio, mais ou menos, um pouco mais, teve uma pessoa que tentou me convencer, tentou me convencer de maneira bem subliminar, assim como a serpente faz, aos pouquinhos, ela fica tua amiga, aí ela vai colocando os seus pouquinhos e ela coloca a cabeça. Tentou me convencer que os cristãos idolatram o Paulo, idolatram, não se importa, que falhe de Paulo. E eu fico pensando assim, comigo, por que que essa pessoa tem esse tipo de ideia? Por que que ela tem esse tipo de ideia sendo que ela leu todas as cartas de Paulo e ela apenas fala algo que foi colocado na cabeça dela, se o satanás foi colocado na cabeça dela para que se as pessoas elas leem as cartas de Paulo, elas compreendem as coisas espirituais e não quer dizer que ela está idolatrando. Então, todo mundo que está ensinando alguma coisa é ídolo de alguém. Se as pessoas querem idolatrar, elas estão fazendo errado, mas não é. Eu sempre rechacei isso. Todo mundo vai influenciar. Outra coisa é se colocar na posição de ídolo. Isso é extremamente equivocado. Detalhe, essa pessoa que tentou me convencer disso virou ateu. E provavelmente ela está assistindo aqui. Infelizmente, se perdeu totalmente na fé porque não quis entender como que as coisas funcionam, que existem filhos do mal. Existem filhos do mal. E aqueles que não... E eu vou dizer aqui, tá? Aqueles que não compreendem que pessoas más, más de verdade, nascem más, essas pessoas vão se tornar ateus. Anotem o que eu estou falando. Ou vão se tornar ateus ou vão pegar aqui, ó. Todo mundo, o que o pessoal chama de Velho Testamento, aqui, ó. Tudo isso aqui, não sei se a pessoa sabe, o Novo Testamento, a Nova Aliança, verdade, né? É isso aqui, ó. Ano. Se for velho, esse aqui é o Novo, ó. E esse pedacinho aqui, ó, são hinos que tem aqui na Bíblia, são hinos, né? Personagens famosos, mapas que tem aqui na Bíblia, tá? Então, é o pedacinho que tem, tá? Isso aqui, ó, tá? Então, eles negam isso aqui tudo, eles vão negar isso aqui tudo, porque eles vão acreditar que nesse Antigo Testamento, entre aspas, o Deus é mau. É, pessoal. Vão anotando aí, uma atrás da outra, porque isso aí, as pessoas, elas vão chegar a sua conclusão, porque elas não vão compreender. Elas podem estar há décadas na fé, e eles vão se tornar ateus, porque eles não vão compreender isso. É pesado demais a conversa delas, e essa pessoa, infelizmente, por ser, como é que eu vou dizer, ter uma maturidade muito fraca, muito mimada ainda, ela virou praticamente um ateu. E todas as pessoas, anotem que eu estou falando aí, que não compreendem isso que está escrito aqui, não vão seguir em frente, pessoal. Vocês vão ver isso, tá? Pessoa, antes de qualquer coisa, ela tem que ter humildade, ela tem que pedir discernimento. Pai, ela tem que viver em santidade, ela tem que renunciar, renunciar, porque o espinho na carne, ele vai bater em ti até o final, porque não são todos que compreendem isso, e tu não tem que te preocupar, mas ele vai bater em ti até o final, porque todos nós temos. Deixa o teu like aí, comenta aí abaixo, que é muito importante, e não te preocupa com isso, porque endemoniado nunca vai entender as cartas de Paulo, nunca, endemoniado, uma pessoa extremamente carnal que está se jogando o prazer da carne, e não está nem aí para se enunciar, nada, não está nem aí, não precisa te preocupar se tem um parente, algum amigo assim, não liga para isso, porque isso é problema dele, e não quis entender, de repente não seja para ele que tem que considerar isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, que tenham acrescentado na vida de vocês, aqueles que querem apoiar um pouquinho o canal aqui, primeiro comentário fixado aqui abaixo, são links seguros que eu coloquei, para tu ir para a nossa plataforma, lá para o canal 2, no primeiro link ali, ver o contato pessoal de WhatsApp, e tu conversa comigo, e os outros links ali, tu pode ir direto para as plataformas lá, se tu quiser, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vocês estão se vendo amanhã então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o Criador abençoe a todos. e o Criador abençoe a todos.